Afinal, qual é o problema da virgindade masculina? Como é se você bebe e virge com apenas? Apenas não, né? Que já é muita coisa, né? Tipo, já é meio adulto, porque... É aquela frase, né? Por que você não já beijou? Por que você deixou de beijar? Ou você vacilou? Eu acho que eu só vacilei, ou não sei. Acontece que eu tenho 20 anos, cara. 20 anos eu faço no mês que vem. E mês que vem, falta só esse mês. Sim, a gente tá em 2022. Esse vídeo não é antigo. Óbvio, não é que não é antigo. Mas assim, acontece que eu nunca beijei. E nem nunca fiquei. Eu acho que eu nunca toquei uma mulher. Nem na mão. É, acho que na mão, sim. Só na escola, né? E tipo, foi ela que tocou em mim. É, tipo, eu acho que eu sou um fracassado por causa disso. Assim, bem lá no fundo, a pessoa sente alguma coisa, sabe? Nossa, cara, você tem 20 anos e nunca beijou ninguém na vida. Será que com 40 você vai beijar? Apenas numa sociedade como a nossa, que liga a ideia de maturidade ao número de parceiras que você conquistou na sua vida, é que torna alguém, ou um homem, na sua meia-idade, ou até mais jovem ainda, como o caso do rapaz do vídeo, alguém que se sente fracassado por não ter aumentado a sua lista dos chamados body counts, né? Ou pessoas que ele conquistou aí, né? Mulheres que ele levou pra cama, ou algo assim. Eu não defendo aqui uma espécie de masculinidade reacionária que ligava justamente maturidade ao fato de você perder a virgindade. Quem não lembra da cultura dos anos 60 ou 80, onde os homens mais velhos iniciavam os mais novos levando no puteiro e achando, por isso, que o cara é mais homem? Tem isso, certo? A ideia de vincular masculinidade à perda da virgindade. Isso é reduzir ao homem ao número de mulheres, justamente, então, dando à mulher o poder de validar a masculinidade do homem. Então, olha só que problemático. Por um outro lado, não conseguir se conectar com uma mulher também pode ser um sintoma de um problema que tem origem em outro traço de personalidade. Então eu não vou fazer aqui um papel de abafar algo que pode ser, sim, problemático na vida de alguém. Que é a possível antissocialidade ou falta de habilidades sociais para se conectar com pessoas, de modo geral. E isso, claro, se reflete na ideia de conquistar ou se aproximar ou tratar de forma natural, espontânea e sem ansiedade, mulheres. Perder a capacidade de comunicação, de conexão. Então, muitas das vezes, o problema não é a virgindade. O problema é o que vem anterior a isso tudo, que faz com que esse isolamento social se prolongue na vida ao longo dos 22, 25 ou até mesmo 30 anos. Desenvolvimento da inteligência social também é importantíssimo. Muitos se colocam num lado mais cômodo do desenvolvimento pessoal. Algo que depende apenas dele mesmo é aquilo que você pode controlar, como alimentação, dieta, corpo e etc. Inclusive estudos, se ele for um estudo mais isolado. Você, consigo mesmo. Mas e aquelas habilidades que dependem de outras pessoas? E aquelas habilidades como networking, capacidade de comunicação, de expressar ideias, de se colocar no lugar do outro e, por isso, entender o que o outro está dizendo e saber chegar na pessoa? Em sociedades antigas, a masculinidade estava ligada a você ser útil dentro de um ambiente. Inclusive na época tribal. Se você é um cara útil na tribo, é capaz de defender, proteger, segurar uma arma, caçar, você era considerado homem. E só depois disso, você então era habilitado a casar. Quer dizer, você primeiro virava homem para depois conseguir uma mulher ou se preocupar com uma mulher. Eu trouxe aqui, há um tempo atrás, um vídeo falando sobre isso. Dentro de uma tribo nativa da Amazônia, onde possuía um ritual de passagem masculino, onde só depois que ele passasse e provasse como homem, é que ele conquistava uma mulher. Ao contrário de hoje. Onde você primeiro conquista a mulher para ser validado pelos outros homens como um homem integral. Então a virgindade só é um problema quando ela é um efeito colateral de outros problemas seus que você não consegue trabalhar. Seja por conta de alguma questão cognitiva, seja por conta de alguma questão de fobia social, enfim. Claro, tudo isso tem tratamento. Agora, uma coisa é certa. Uma autoestima sólida, não aquela onde você olha para o espelho e fica se convencendo de que você é fodão quando você não é. Isso aí é imitar muitos dos coaches, inclusive para mulheres que ficam dizendo para a mulher, ficar repetindo frases de afirmação. Claro que frases de afirmação têm o seu lugar de direito na hora de você motivar-se a se sentir uma pessoa melhor e, portanto, interagir com a maior espontaneidade. Mas vamos combinar aqui que isso, quando falado de maneira vazia, sem nada sólido por trás, acaba sendo isso. Apenas um energético. Apenas um boom na sua motivação que logo depois vai por água abaixo. Motivação tem que ser aliado à prática. No que você é bom? Você está evoluindo na sua aparência, inclusive, que comunica uma mensagem, uma imagem. Olhando o caso aqui do rapaz, inclusive no vídeo, autodeprecia a sua própria imagem. É claro que ele tem uma visão realista de si mesmo, né? Ninguém aí é galã de nada. É o que a gente bringa aqui na comunidade de cara de gráfico de Play 1. O cara aí, entre aspas, seria mal renderizado. Mas brincadeiras à parte, há uma forma pragmática de trabalhar com aquilo que se tem. O que ele tem? Essa carcaça? Esse shape? Vamos mudar isso gradualmente, de forma prática. Muitos falam de desenvolvimento pessoal de forma genérica, certo? Aqui nesse canal, a gente tenta dar um passo a passo para melhorar as coisas que estão ao seu alcance. No caso do camarada ali, por exemplo, colocando um corte arejado, de repente menos bagunçado, começando por aí. De 15 a 20 reais no barbeiro, você já melhoraria a sua imagem. De cara. Gastando pouco. Começar um grooming aí com a pele, um tratamento básico com algum tipo de creme ou algo assim, ou até mesmo esfoliante, dia sim, dia não, a cada cinco dias, não sei, já melhoraria inclusive a acne, que nessa idade aí assombra muitos caras, inclusive a pós. E eu falo por causa própria. Comecei a tratar isso só depois na minha vida. Por desleixo mesmo. E as dentitas aí, camarada? Sem conto, num dentista local, e você já põe o aparelho. E com algum cuidado, daqui a um ano e meio, dois anos e meio, mais ou menos, você já melhora a sua arcada aí. E pela aparência do trapézio e do pescoço, aparentemente você está faltando aí às academias. Então, é sempre bom preencher aí, como dizem por aí, a capa do Batman e colocar um shape gradualmente. Não tem dinheiro? É jovem demais? Não trabalha? Não tem importância? Cada cidade aí tem uma praça qualquer onde você pode colocar em prática a calistenia. E, inclusive, a alimentação saudável é mais barata do que fast food, onde você paga 30 conto no hambúrguer e você faz uma feira em um dia. E consegue, pelo menos, começar ali a se alimentar melhor, juntando treino físico e uma dieta, e você começa gradualmente aí a preencher esse esqueleto. Aliás, aproveita a tua idade aí, que quanto mais novo, mais fácil de colocar um shape aí, certo? Teu corpo responde muito mais quando você é mais novo a estímulos físicos. Aproveita essa fase. E, claro, pesquisar um pouco aí sobre estética masculina para se vestir um pouco melhor. Não vestir de forma careira, certo? Custosa. Mas vestir roupas solid color, cores neutras e com bom caimento, que caia bem no seu atual shape, até você ir melhorando e colocando aí. E, bem, você está gravando um vídeo de um celular. Publicou na internet e, portanto, tem redes sociais. Por que não começar a usar ela para ganhar dinheiro? E quanto aos possíveis problemas sociais, eu não vou dar aqui uma de coach e dizer vai para o meio da multidão, comece a falar com um bando de garotas, puxa assunto como uma aleatória. Não. Comece devagar com as pessoas do seu dia a dia. Comece dando bom dia para um garçom, para um porteiro, prolongando um pouco o assunto com aquele seu colega de corredor, trabalhando essa antissocialidade aí. E, gradualmente, você vai aumentando o seu nível de sociabilidade, portanto, reduzindo o seu nível de ansiedade social quando lida com pessoas. E, gradualmente, você irá melhorar. Esse passo a passo aqui não vai realizar nenhum sonho molhado de menino onde vai cair diversas escandinavas no seu colo, mas você vai começar um processo de evolução pessoal que, daqui a 10 anos, quando você fizer os seus 30 anos, você certamente virá nesse vídeo aqui e agradecer por esses toques. Ah, se eu tivesse esse tipo de ideia trocada em uma comunidade online na minha época, quanto tempo eu teria economizado? Ah, e um dos temas centrais aqui é a leitura, certo? Instrua-se com livros bons. Inclusive, tem um link aqui na descrição dos títulos que eu recomendo para as diversas áreas da vida para você, a depender da sua demanda, melhorar em si mesmo. E aí, vamos tornar esse desabafo teu aí em algo produtivo e começar a focar em si mesmo? Se gostou desse conteúdo aqui, fique conosco com a nossa comunidade, certo? Inscreva-se também como membro aqui do nosso espaço, onde lá você vai acessar a lives internas e conteúdos em série sobre desenvolvimento pessoal e também mental. Eu sou Ricardo Tomé, falando pelo Conselho. Até mais, senhores.